Oi pessoal, tudo bem? Hoje não tô com a voz muito boa, então aqui tá chovendo, não tá dando pra gravar o vídeo com orquídea, né? Até porque eu botei todas elas lá na rua, tá na chuva, tô aproveitando a chuva pra molhar elas. A chuva é muito importante pras orquídeas e hoje eu vou falar de uma orquídea específica que foi algumas inscritas do canal que pediram pra mim, né? Que falaram, ah Maria, dá pra você fazer o replante de um orquídea sapatinho pra gente ver como que a gente faz o replante? Gente, a minha sapatinho, tá? Ela, eu não posso mexer nela, por quê? Porque ela tá agora no processo de soltar a brotação pra ela florescer, então eu não posso simplesmente pegar e fazer o replante dela. Se eu mexer nela agora, ela vai perder a floração. Por quê? Porque ela tá se preparando, então eu não posso simplesmente pegar e mexer nela agora, tá? Orquídea e sapatinho é uma orquídea que ela é muito cara, então assim, não dá pra ter, né? Se dá o luxo de ter muitas, eu tenho só uma. A minha eu paguei 125, né? O conselho que eu dou pra vocês é, se a orquídea de vocês, tá? Se a sapatinho de vocês ainda cabe no vaso, né? E ela ainda tem espaço, não mexa nela, deixe lá. Se ela tá morrendo, se tá amarelando as folhas, alguma coisa, coloca ela pro lado de fora, no lugar que ela não... Porque ela pega ventilação, mas que ela não pega sol, porque elas não podem pegar sol. Se ela pegar sol, ela queima. Então deixa num lugar, numa localidade que tenha bastante claridade, pra ela poder se recompor e se hidratar, né? E se renovar novamente, tá? Por que que acontece? Às vezes a sapatinha, ela fica dentro de casa e ela fica num lugar muito abafado. E aí ela começa a morrer. As raízes começam a apodrecer e ela começa a morrer. Se a orquídea de vocês tá acontecendo isso, vocês botam ela pra fora de casa, né? Se vocês moram em apartamento como eu, deixe lá na garagem, num lugarzinho onde não pega sol, só pega claridade, atrás das outras orquídeas. Mas não mexa nela, enquanto ela não estiver saindo do vaso. Pra vocês fazerem o replante de uma sapatinho, o ideal é vocês fazerem assim que acabar a floração. Acabou a floração, vocês pegam e troquem ela de vaso, se caso ela não couber mais no vaso. Se ela vem da floricultura e com ainda, com muito espaço no vaso. Porque a orquídea terrestre, ela tem, a durabilidade da terra é infinita, gente. A terra não apodrece, não estraga, não. Aí o que que vocês fazem? Você pega, deixa ela ali se ela couber. Mas se ela não couber mais no vaso, ela sai muita brotação. Porque as sapatinhas às vezes saem duas, três brotações. Vocês tiram ela do vaso com terra e tudo. Pega um vaso maior, coloca a pedra brita embaixo, mistura isopor picadinho. Sabe aquele isopor que dá pra fazer ele esfarelado? Então, você pega um pouco daquele isopor, vai quebrando ele pra ele ficar em pedacinhos. Mistura com terra vegetal, aquela terra preta. Um pouquinho de humus de minhoca, tá? E um pouquinho de areia grossa. Aí sapatinho adora. Mistura aquilo ali tudo e faz o replante dela. Tira ela do vaso com a terra que ela tava. Não mexe nas raízes, não mexe em nada. E coloca ela direto no outro vaso e só completa com aquela terra nova que você fez. Que foi a misturinha que eu acabei de passar pra vocês. Porque o que que acontece? Se vocês mexerem na raiz, vai atrasar a floração, a raiz nova, o broto novo que tiver de sair. Eu não recomendo vocês fazerem a divisão da orquídea e sapatinho. Esses dias, uma inscrita do canal falou, ah, Mari, eu fiz a divisão de uma orquídea e ela morreu. Exatamente. Todas as vezes que vocês fazem o replante ou a divisão de uma orquídea na hora errada, elas podem morrer. As simbídeas são orquídeas que eu sempre recomendo fazer o que? Comprar um vaso maior, tirar ela do vaso menorzinho que ela vem, colocar ela num vaso maior que ela tem espaço bem no meio e só preencher ela com terra e no fundo sempre com pedra abrita pra poder ter a boa drenagem, né? Por quê? Porque é importante vocês manter a umidade, mas não manter elas encharcadas. Toda orquídea terrestre, vocês têm que ter cuidado. Todas. Tá? Vocês não podem molhar todos os dias. Olha, hoje é um dia que tá chovendo. Elas vão ficar na chuva? Vão. Vão pegar muita chuva. Tá? Não é aquela chuva que diz, nossa, como tá chovendo muito, não. Mas tá chovendo o suficiente pra molhar elas. Então, assim, elas não vão precisar de água por mais uns três, quatro dias agora no verão. Porque sempre tá chovendo à tarde. Aquela chuva de verão de tarde, sabe? Que o dia fica quente, mas a tardezinha vem a chuva. Então, aqui tá assim. Então, assim, vocês tenham muito cuidado. Não fiquem molhando a orquídea de vocês. A orquídea sapatinho, ela, pra você molhar ela, deixar ela na chuva, você tem que proteger ela. Então, eu sempre coloco uma sacolinha na brotação nova que tá saindo, né? E tapo e deixo a água cair só mesmo na terra, no vaso. Por quê? Porque se entra água no miolinho ali dela e ficar acumulado por muitos dias, porque tem gente que deixa a orquídea na chuva lá por vários dias. O que eu recomendo é, colocou a sua orquídea na chuva, ela tomou banho de chuva, as raízes ficaram verdinhas, passou o dia todo na chuva, retirem no final da tarde, mesmo que continue chovendo. A não ser que seja no toquinho. Se elas estiverem no toquinho, no tronquinho de goiabeira, de cabinho de inchada, aí vocês podem deixar ela na chuva, porque elas molham, escorre a água e não fica a água parada. Mas na pedra brita, ela mantém a umidade na parte de baixo do vaso. Então, jamais deixe uma orquídea ficar na chuva por mais de um dia. Molhou o suficiente, tira ela e coloque ela no lugar dela de volta. Não fique mexendo na orquídea de vocês a partir do momento que vocês replantam ela. Mexeu nela, replantou, escolhe um lugar legal que ela goste, pesquise primeiro se a orquídea gosta de claridade, se ela gosta de pegar sol, pesquise, tá? Pra poder colocar ela. As falenópolis, elas não gostam de sol, as sapatinhas também não. Então, são orquídeas que você tem que deixar dentro de casa, próximo à janela, mas que elas não peguem sol, tá? Deixem as denfau perto da janela, essas orquídeas assim, mas os dendróbios adoram sol. Mas tirando isso, só isso é o suficiente, tá? Deu um dia de chuva, coloca na chuva, no final da tarde, tira elas da chuva. Eu vou prometer pra vocês que eu vou fazer o replante da minha orquídea sapatinho quando ela passa a floração dela desse ano, que a minha sempre floresce em junho. Tem várias orquídea sapatinho que elas florescem em várias estações. Então, às vezes é janeiro, março, junho. A minha sempre é em junho. Então, setembro, novembro, tem... Então, por isso que eu queria ter várias, só que as condições, realmente, pelo preço que elas são, não dá pra ter, mas que eu vou ver se eu consigo comprar pelo menos mais uma, mas é muito cara, gente. Então, assim, ó, por isso que eu dei pra vocês. Na dúvida, compre, não mexa. Porque se vocês mexer da forma errada, elas morrem. E aí, sim, vídeo. Tem muito vídeo que mostra que vocês têm que tirar todas as raízes, que você tem que dividir a torceira, que você tem que tirar aquela terra velha, que você tem que colocar terra nova. Gente, não precisa. Sim, vídeo, elas gostam de terra podre mesmo, de terra velha. Por isso que as minhas, elas são lindas. Por quê? Porque eu coloco casca de banana, casca de manga, casca de ovo. E elas estão sempre maravilhosas, o vegetal sempre lindo. Por quê? Porque elas gostam de coisa orgânica que vão se decompondo ali. Então, vocês não têm necessidade de trocá-la de um vaso e mexer nas raízes. Não mexe, do jeito que vocês tiram ela. Faça o que eu digo. Tire, né? Do vaso pequeno que ela veio. Coloque no vaso maior e só complete com terra. Se vocês não quiserem misturar muita terra, vocês misturem ela com areia grossa e terra vegetal. Casca de pino, se você estiver. Chips de coco, jamais não use. Porque chips de coco mantém muita umidade. Bote pedra brita no fundo e vocês vão ver o resultado da simília de vocês. Deixe no lugar que ela pegue sol e claridade o dia inteiro. E a umidade da noite ali, né? E no lugarzinho em que ela pegue chuva quando chover e mole sempre a cada dois dias. Que é quando, agora no verão, se ela estiver emitindo haste floral. Que agora em fevereiro, a partir do mês que vem, a partir de março, elas vão começar a emitir já hastezinha floral. Às vezes é hastezinha floral, às vezes é o broto. Vocês vão perceber por quê. Porque a brotação da simbídeo, elas já crescem, já abrindo as folhinhas. A haste floral não, é mais fechadinha e ela é mais grossinha. Então, tenha cuidado pra não molhar muito. Quando ela tá com haste floral, você tem que diminuir a rega, tá? Adube, as minhas eu tô adubando. Eu comprei farinha de osso e torta de momona. Já vem junto as duas, né? Eu comprei, coloquei, né? É só uma colherzinha, gente. Aquelas colherzinhas de café, só. Não botei mais que isso. Por quê? Porque eu já adubo com a babosa. Então, não precisa mais que isso. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Me perdoem por eu gravar um vídeo assim. Tem gente que gosta, né? Que eu grave e apareça e explique. Tem gente que não gosta. Eu sinto muito, mas tá chovendo. Não tem como eu pegar e gravar um vídeo e postar pra vocês com orquídea lá na chuva. Até porque eu já tô ruim da garganta. Então, se eu gravar pra vocês na chuva, eu vou ficar bem pior, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou gravar pra vocês a orquídea e sapatinho assim que a floração dela passar em junho. Vocês, ou se eu comprar outra e precisar de replante, eu vou fazer. Mas, enquanto isso, a minha vai ficar no lugar que ela tá, do jeitinho que ela tá. Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gratidão a todos que chegaram agora, né? Eu tô bem feliz, né? Graças a Deus tá chegando muita gente boa, coração puro no meu canal. Que são pessoas maravilhosas, abençoadas por Deus, né? Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu tô postando, né? E que fiquem comigo. E obrigada a todos que estão comigo, me apoiando desde o começo, né? Eu sou muito grata a todos vocês, tá? Sem vocês eu não estaria aqui, né? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.